Jeremias capítulo 26 Assim diz o Senhor Ponte no átrio da casa do Senhor E dize a todas as cidades de Judá Que venha adorar a casa do Senhor Todas as palavras que eu te mando lhes diga Não omitas nenhuma palavra sequer Versículo 2 O ministério profético dado a Jeremias Não foi apenas desafiador Mas um risco de morte Não, o profeta não foi mandado a pregar Dentro de um presídio perante os piores assassinos Ele foi enviado a pregar na igreja E ainda que a sua integridade física estivesse em jogo A ordem de Deus era de que ele não omitisse Nenhuma palavra sequer Enquanto sua voz ecoava pelas paredes do templo Chocava-se com os corações endurecidos do povo Mas o Senhor não desistia deles Pois a sua essência não permitia O seu amor para com aquela nação Fazia com que colocasse na boca de Jeremias Um apelo após o outro Mas eles consideravam a sua situação muito confortável Para dar ouvidos à mensagem de juízo O inimigo tem usado seus agentes na luta contra o povo de Deus E tem levantado dentre o próprio povo Pessoas que enfermas espiritualmente Vivem apenas um cristianismo superficial Essa foi a realidade não somente nos dias de Jeremias Mas também nos tempos de Cristo e da igreja apostólica Jesus foi condenado e morto Pela dureza de coração de seu próprio povo Paulo e seus companheiros de missão Foram duramente perseguidos Açoitados E muitos foram mortos por seus patrícios E nem o fato do rosto de Estevão Ter brilhado como o rosto de um anjo Atos capítulo 6 versículo 15 Impediu os líderes judeus De apedrejá-lo até a morte Atos capítulo 7 versículo 59 A Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas Que deram a vida por amor ao Evangelho Simplesmente porque aceitaram transmitir as palavras do Senhor Alguns são mais conhecidos e notórios Como no caso do profeta Jeremias Outros possuem um tímido registro nas escrituras Como no caso do profeta Urias Mas ambos profetizaram em nome do Senhor Falando aos Gálatas Paulo escreveu Tornei-me porventura vosso inimigo Por vos dizer a verdade Gálatas capítulo 4 versículo 16 Jeremias tornou-se um inimigo nacional Porque declarava as palavras que de Deus recebia E Urias perdeu a vida Por exercer o ministério profético A acusação contra Jeremias Era de que ele falava o que não era agradável de se ouvir Porque aos olhos dos habitantes de Jerusalém Estava tudo bem Quando na verdade Suas ações eram más continuamente Amados Deus tem pressa em nos salvar E começando de madrugada Tem nos falado a mesma mensagem Com um tom ainda mais urgente do que o foi nos dias de Jeremias Ou nos dias da igreja primitiva Precisamos depositar o nosso coração no cofre celestial E clamar pelo poder transformador do Espírito Santo Lembremos que o homicídio não só acontece fisicamente Mas também ocorre dentro do coração rancoroso e vingativo Mateus capítulo 5 versículo 22 Que derrama sangue inocente com palavras e sentimentos maliciosos E trairíamos nós Tão grande mal sobre a nossa alma Odiaríamos aqueles que sabemos ser usados por Deus para nos alertar Só para podermos mascarar os pecados que precisamos abandonar Que o Senhor nos livre de derramar sangue inocente E nos faça influentes para o bem Assim como foi Aicão que protegeu a Jeremias Disse Jesus Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Mateus capítulo 5 versículo 7 Oremos amados Nosso querido Deus Nós suplicamos que crie em nós Um coração puro que ame a verdade Um coração disposto a ser corrigido E transformado pelo modelar de Tuas santas mãos Livra-nos de sermos perseguidores de nossos irmãos Que sejamos sábios para reconhecer os Teus avisos E humildes para aceitar a Tua repreensão Em nome de Jesus Amém Vigiemos E oremos Um bom dia da preparação Alvos da misericórdia divina Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros O obeco O O O O O O O Obrigado.